Olá pessoal, olha só essa nova atualização do sistema Agora Menu A gente integrou o sistema dentro do WhatsApp para facilitar a sua vida Então você no seu WhatsApp, você vai clicar na conversa do seu cliente E você não precisa sair do WhatsApp, basta você vir aqui ó Quando você clica em novo pedido, você não precisa digitar nem o nome nem o telefone O sistema já salva o cliente para você Você vai vir aqui adicionar o produto que você quer Aí eu quero um açaí, eu vou escolher aqui de 500ml Vou escolher os adicionais que eu quero, vou adicionar no carrinho Vou escolher outro produto que o cliente quer, vai ser um hambúrguer Eu vou escolher aqui um X a moda e vou adicionar o carrinho E os meus produtos já estão todos aqui embaixo, basta eu clicar aqui e ver o carrinho Eu vou informar se é retirada, consumo no local ou entrega Os endereços do cliente também já ficam salvos, basta eu clicar e calcular a taxa de entrega Então é bem rápido para você fazer o pedido, não fica aquela conversa gigantesca Eu vou clicar aqui em salvar e pronto, o pedido já está pronto para enviar para o cliente Eu vou clicar aqui em pagar, vou informar a forma de pagamento Que ele já falou aqui na conversa que é na forma de pagamento Pix Eu vou clicar aqui em Pix, confirmar o pedido e vou confirmar novamente Ele já vai cair o pedido todo pronto na conversa do cliente E o robozinho já vai notificar ele, dizendo que já está sendo preparado o pedido E olha só que legal, se eu clico aqui no pedido que está em preparação E coloco aqui que saiu para entrega O nosso robozinho também vai notificar o cliente que o pedido já está a caminho E quando eu finalizar esse pedido, quando eu der concluído aqui nele O robozinho também já vai informar o cliente que foi concluído Vai dar o link de avaliação para ele poder avaliar o pedido, se ele desejar Então é todo automatizado para facilitar a sua vida Chame a gente aí no WhatsApp que a gente apresenta para você mais detalhadamente E eu tenho certeza que vai poupar muito o seu tempo aí na sua hamburgueria, pizzaria, açaíteria E qualquer ramo que faça entregas, o nosso sistema atende Valeu? Obrigado e aguardo o seu contato Até a próxima